Fala pessoal, beleza? Show, né? Estamos aqui mais um dia trazendo um vídeo interessantíssimo para vocês. Hoje eu vou apresentar para vocês um álbum da minha coleção que talvez eu vá colocar à venda, mas o mais importante de tudo é eu mostrar para vocês algumas peças bem valiosas que tem nesse álbum. Por uma estimativa de preços aí que saiu em leilões, lógico que não as mesmas peças que estão no meu álbum, eu vi ali cerca de 60 a 70 mil reais algumas moedas. Então fiquem atentos, conheçam um pouco aí da minha coleção, vou postar esse álbum, logo logo eu vou estar fazendo outros vídeos postando outro álbum, espero que vocês gostem. Dê uma olhada, vou soltar a vinheta e logo depois da vinheta a gente já vem com algo aí filmando de outra posição e vocês vão entender. E no finalzinho eu volto para deixar o meu feedback. Então vamos lá. Aqui é o álbum, nosso álbum do Piscidola de 1921 a 1935. Vamos logo iniciar aqui, ó, por essa peça aqui pessoal. Vamos ver aqui ó, tirar ela aqui só um instantinho. Iniciar aqui por essa peça de 1921. Olha aí pessoal, peça bonita, peça bem com todos os seus detalhes visíveis. Tentar ver se dá para mostrar para o máximo possível aqui dos seus detalhes, tá? Muito bonita ela. É uma das peças mais difíceis do álbum, tá? 1921 tem apenas ali 1 milhão e 8 mil unidades e mais 403. 1 milhão e 6 mil 473, na verdade. Tá pessoal? Muito bonito. Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma peça igual e valor que foi vendido aí em leilão. Segura aí. Olha só. Aqui pessoal, nós estamos no site do RTage. Acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Mas é uma casa de leilões aí, americana. Acredito que seja americana sim, tá? Como vocês podem ver aqui tem a aba de procura que a gente vai digitar o que quer. Coloquei Piscidola, mas como a página está traduzida para português, acho que ele não vai encontrar. Tem que colocar, se não me engano, tem que ser Dólar da Paz, né? Que tá Piscidola, significa Dólar da Paz. Ali. Isso. Clica aqui e vai abrir todos os Dólar da Paz, os Piscidola, né? Que tem disponíveis aí no site de leilões. Tanto para vender, como vocês podem ver aí, tem os de licitações e tem os de venda direto, né? Tem alguns que acabam em dois dias, tem acabam em vinte e poucos dias. Esse daqui acaba em um dia e algumas horas. Enfim, tá aí. Vamos ver aqui. Eu já separei aqui, ó. Esse daí é o de mil novecentos e vinte e sete. Essa moeda que a gente acabou de mostrar. Essa moeda é de mil novecentos e vinte e sete, não. Corrigindo. De mil novecentos e vinte e um. Essa moeda acabamos de mostrar. Ela tem apenas um milhão e seis mil e mais quatrocentos e setenta e três unidades. E como vocês podem ver, tá disponível pra venda por dois mil cento e setenta e cinco dólares. Dois mil cento e setenta e cinco dólares. Se a gente for fazer a conversão aí, vai dar um bocado de dinheiro, né? Olha aí como é que tá essa peça. A minha não tira muito de ser bem parecida com essa, não, hein? Até tô achando que a minha tá mais bonita. Vamos trazer aqui pra minha de volta? Olha aí o zoom. Vamos trazer pra minha de volta aqui? Olha aí. Então, a minha tá aí. Mil novecentos e vinte e um. Perfeitinha. É uma das moedas mais difíceis do álbum. Não a mais difícil, mas uma das, né? Agora vamos aí colocar ela no lugarzinho. Onde ela merece estar. Vamos fechar aqui direitinho. Pra manter as moedas todas guardadinhas, né? Porque tem que proteger. Quanto mais tempo passar protegido ali, mais vai criando uma pátina interessante. E como vocês podem ver, vamos dar aqui o foco. Como podem ver aí tem a vinte e um. A vinte e dois. A vinte e dois letra D. A vinte e dois D é muito bacana também. Ela é muito bonita. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa vinte e dois D aí, ela tá muito bonitona, viu? Não se acha a moeda tão bonita assim. Tirando aqui. Olha isso. Deixa eu tentar dar o máximo de detalhes aqui pra vocês. Essa é a vinte e dois D. Né? Vinte e dois letra D. D de Denver. Casa da moeda. Olha aí como é que tá bonita. Linda essas peças. Muito bonitas. Muito, muito, muito bonita essa. Aqui no cantinho, pessoal, vou tentar focar aqui pra vocês. É onde vocês vão ver a letra. Só um instantinho. Vamos dar uma olhada aqui na serrilha. Tá bonitinha. A letra tá bem aqui nesse cantinho. Vou tentar mostrar aqui. Esse pontinho pretinho ali é a letra D. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas a letra fica ali. Bem pertinho do rato. Onde eu tô sinalizando aí com a pontinha da caneta. Tá certo? Muito bacana. Vamos... Olha, eu acho uma das moedas muito mais... Uma das moedas mais bonitas do dólar é a piso dólar. Ao meu ver. Depois vem os Morgan dólar, né? Lógico que a gente tá falando de moeda de prata, né? Moeda de prata bem mais valiosa. Vamos colocar ela aqui no lugarzinho dela. 1922 letra D. Muito bonita também. Por sinal, né? Colocar ela aqui. Sem... Sem... Sem bater, sem machucar. Empurro aqui o plastiquinho pra proteger a parte de trás. Só um instantinho, pessoal. E pronto, tá protegidinho. Aí, pessoal, como vocês viram. 22D, 22S. Aí depois do 22S tem aqui o 23. 23D. Depois do 23D, 23S. 1924. Tá muito bonito, por sinal. Gostei muito dessa 24. Tem aqui a 24S. Aqui vocês conseguem ver o outro lado da moeda, né? Todo... Esse álbum é bom que você consegue ver todos os dois lados da moeda. Aqui a gente tem a 25. 1925S. 1926. 1926S. 1926S. Opa! Aliás, 1927, 6D e 26S. Essa daqui é de 1927. 1927 sem letra. Ela também é bem interessante. Vamos dar uma olhada nela aí. 1927 sem letra. Ela tem 848 mil unidades apenas cunhadas, tá? Vou mostrar aí um videozinho falando sobre ela pra vocês. Como vocês podem ver aí no site, né? Aqui, 1927. Não tem a letra, no caso, né? É uma peça que foi cunhada aí apenas 848 mil unidades e como vocês podem ver ali o valor de 862 dólares, né? É uma peça muito bonita, por sinal. Tá classificada, né? Dentro do slab, lacrado. Muito bacana. E aqui a gente pode ler alguns detalhes que eles explicam sobre a sua classificação que foi feita pela empresa e tudo mais. Tá tudo traduzido pro português, tá, pessoal? Vocês podem ficar à vontade pra pausar e ler aí. Aqui tá a moeda muito bonita. E o valor? 862 dólares. Dá. Vezes 5 já dá um bocado de dinheiro aí, né? Voltando aqui. Dá em torno de uns 4 mil. Aquela, né? Mas a minha não tá tão bonita. Tem umas marquinhas. Mas acredito muito que vale uma notinha também. Aí aqui, deixa eu colocar ela direitinho. Vamos fechar, né? Vamos deixar bonitinho aqui. Fechar direitinho. A gente fecha direitinho. E depois dela vem a 27D. 1927D é essa aqui, ó. Já vamos começar com o vídeo nela. 1927D. Olha isso, gente. 1927D. Essa de um dólar foram feitas 1.268.900 unidades. E vocês podem ver aí que a 27D, não é a sem letra não agora. 3.737 dólares. Lógico que essa peça tá graduada, né? Tá classificada pela PGGS. É uma peça muito mais bonita do que a minha. Porém, a minha 27D não fica muito, muito, muito atrás, não. Mas a deles tá muito bem classificada. Eu não posso comparar a minha com a deles. Mas, vamos reparar aí a cunhagem de 1.268.000. É muito pouca, né? Muito bonita essa peça deles. Olha lá onde vem a letra aí, pessoal. Bem em cima do rabinho ali, tá certo? Sempre a letra vai tá ali, tá bom? Deu pra dar uma olhada legal. Voltando aqui, vai. 27D, depois vem 27S. A 1927S é uma peça bem chatinha de encontrar também. Com apenas 866.000. Logo depois a gente vai mostrar essa 1928 também. Vamos mostrar a 27S aqui. É uma peça muito bonita. Uma peça... Como é que eu posso dizer? Também difícil de encontrar, né? 866.000. Essa minha também tá com uma marquinha ali embaixo. Mas, o meu dinheiro não deu pra comprar uma melhor. Porque essa peça tá cada vez mais cara. Na época... Na época... Eu paguei cerca de 600 e poucos dólares nela. Já vai fazer alguns anos, hein? E ela sim, com essa marquinha. É isso mesmo. Não é tão fácil de encontrar uma peça sem marcas. Por esse valor que eu paguei, não. Tentando dar o foco aqui pra mostrar a letra. Tá? A letrinha ali, ó. S. E aí é bom que já dá pra ver todos os defeitos também, né? A pecinha tá meia fraca, né, pessoal? Ela tá mais fraquinha. Eu acho que é a peça mais fraca que eu tenho no álbum. É essa 1927S. Porque não é tão fácil de encontrar. Olhando aqui no site, é uma bem... Muito boa mesmo. Uma top aí. Essa daí é 3.600 dólares. Lógico que a minha não chega nem perto dessa, pelo estado de conservação da minha. Mas são 866 mil unidades cunhadas, né? Olha a letra ali, ó. 866 mil unidades cunhadas. Cada uma tem o seu valor independente do seu estado de conservação. Lógico que cada uma dentro do seu estado de conservação. Aqui vocês podem ler os detalhes, né? Da classificação dessa peça aí que a gente colocou. Não é a minha. Mas vamos pra próxima. Já dá pra ver que essa 1927S é valiosa também, né? Não vamos brincar com coisa séria. Não é da top. Vamos colocar ela aqui. Só um pouquinho. Ah, não vamos colocar ela não, porque eu vou tirar essa 1928 aqui, que é 1928. É bem interessante. É uma das peças menos cunhadas de todas elas. Eu fico tão feliz por essa peça. Foi uma peça também que eu consegui comprar num leilão nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil faltou só ela pra me fechar o álbum. E eu não encontrava, gente. E essa tá muito bonita. Olha a serrilha toda perfeita, tá? Essa peça daí eu paguei ela em 12 vezes no cartão de crédito pra fechar o álbum. Mas eu consegui. O que importa é isso. Olha aí como está linda essa peça. Linda, 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 linda. E ela não tem letra, tá? É 1928 sem letra. Vou dar uma olhada aqui. Só mostrar aqui os detalhes dela. Tá? De acordo com o que eu comprei mesmo. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Eu passei uma noite pra comprar ela no leilão. Acompanhando lance a lance. Vou mostrar ela aqui pra vocês no site. Não a minha, mas uma parecida, né? Digamos, parecida. Olha aí. Essa daí... Essa daqui, pronto. Essa daqui é uma 1928 sem letra. Como vocês podem ver, é 360.649 peças. Essa peça foi vendida por 3.737 dólares. Isso vai fazer bem uns oito anos já que essa peça foi vendida. Não tá aparecendo a data da venda dela aí, mas faz bastante tempo. Hoje, uma peça dessa, pode ser que encontre até mais barato, mas eu duvido muito que encontre, tá? É uma peça difícil. É a peça chave do álbum. Essa peça é a de menor tiragem de todo o álbum. Tá aí os seus detalhes aí, pra quem quiser ler, tá? Muito difícil de encontrar. Normalmente, todos os álbuns desse, vai faltar essa peça, porque nem todo mundo tem condição. E quem tem condição de comprar, às vezes, não tem a oportunidade de encontrar essa peça. Não é fácil, gente. É a peça chave do álbum. Foi vendida por 3.700 dólares aí na época, né? Ele não diz a data. E eu tenho muito carinho por essa peça. Vou colocar ela aqui de volta. Vamos colocar aqui o fundo aqui, primeiro, pra poder acomodar as peças, né? Com calma. E dar sequência. Se uma peça dessa cair no chão, ave maria. Aí o coração parte um pedacinho. Tem que tomar muito cuidado. Vamos colocar aqui a 27S, né? E bem direitinho, arrumar o foco. E colocar a 28 aqui também. Vamos colocar, vamos fechar. E vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Que vai vir aí agora a 28S, né? Arrumar aqui. Bem aqui. O foco. Aqui a 28S. Essa daqui tá bem bonitona também. É uma das peças aí bonitas aí da coleção. Tenho muito apreço por ela também, porque deu o trabalhinho pra conseguir. Apesar de que ela não é tão difícil. Ela tem 1.632.000, mas ela tá muito bonita. Muito bonita essa 28S. Olha isso, pessoal. Olha o brilho da moeda. Muito bonita. Essa peça tá muito bonita mesmo. Olha a serrilha. Perfeita. Essa peça eu comprei classificada, graduada. E eu quebrei o slab pra poder colocar no álbum. Eu só não me lembro da classificação. Eu guardei o papelzinho em algum lugar, mas... Olha aí a letrinha ali. Não vai dar pra ver muito bem, por conta do foco da câmera. Eu não tô utilizando de luz, né? Pra poder não alterar as cores da moeda. Mas tá aí a letrinha S aí, ó. Muito bonita. Dá pra ver as peninhas. Muito, muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Eu não tenho o que dizer. Arrumar o foco. Linda essa peça. É uma das mais bonitas que tem no álbum. E a outra também é uma outra muito bonita também. Essa próxima que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só colocar essa peça aqui. Vamos colocar o fundo. Pra poder ela não cair do outro lado. 1928S. 1928S são 1.632.000 unidades. Vamos fechar aqui. E na sequência vem a 1934. Eu nem sei por que eu fechei. Porque eu vou tirar ela, que a 1934 também merece. Sair de dentro aí pra poder dar uma olhada. Vamos lá. Vamos tirar de novo. Essa 1934 aqui é muito bonita. E ela merece sair. 1934, pessoal. Ela tem 954.057 unidades cunhadas. É abaixo de um milhão também. Mas olha isso. A perfeição dessa peça. Essa tá linda. Linda. Serrilha perfeita. Não vejo detalhes nessa peça. Não é porque é minha, não. Mas também não vejo detalhes. Olha essa peça como é linda. Perfeita o brilho. Eu tento ficar movimentando porque tá na luz natural aqui. Não tem luz de câmera, não tem nada. Vou colocar uma similar aí também, que foi vendida em leilão. Pra vocês verem o valor que essa peça chegou a alcançar. Tá aí. 1.934. 1.932 dólares. Uma grana, hein? E olha que ela tem as marcas aí como se fosse ferrugem. Mas não é ferrugem, né, gente? É uma pátina. É... Diferente essa pátina, né? Não vai pegar ferrugem porque a moeda é de prata. Tá? Mas é muito bonita. E olha só. 1.932 dólares. Se a gente converter hoje a 5 reais já dá 10 mil reais, né? Então essa única peça daria 10 mil reais hoje. Aí você pode ler todos os detalhes. Quem quiser ler, dá uma pausa aí nesse momento. Pode ler todos os detalhes aí da classificação da peça em questão que foi vendida no leilão. Tá certo? Muito bacana e uma nota preta, viu, gente? Pelo amor de Deus. Esse meu álbum aqui é coisa de outro mundo. Pra mim é um dos álbuns mais... Foi o mais difícil de completar. Porque eu gastei muito dinheiro, me endividei na época. E... Vamos fechar aqui e colocar devagarzinho pra ela não cair no chão, pelo amor de Deus. Esse álbum aqui eu investi muito dinheiro nele. Consegui completar ele e deu trabalho. Estou fazendo outros dos Estados Unidos, mas esse aqui foi o top. Então, dando a sequência aí, você vai ver aí 1934D lá em cima, S aqui embaixo, né? Onde eu estou cutucando. 1935 e 1935S. Aqui nessa parte, pessoal, a gente consegue ver aqui as quantidades cunhadas, né? De todas as peças individualmente. Depois eu posso mostrar pra vocês em uma outra oportunidade. E aqui a pecinha mais... Uma das mais difíceis, 1921. Depois a 1927 sem letra. 1927S. E a 1928 sem letra também. A mais difícil de todas, no caso, né? É... 1934. Muito foda essa. Mas é isso aí. Vamos encostar o álbum aqui. E uma das bonitonas aqui é essa 24 aqui. Mas eu não vou mostrar ela hoje, não. Vamos fechar o álbum aqui. Vamos dar sequência no vídeo. Viu aí, né, gente? Bacana esse álbum, hein? É um álbum difícil de colecionar. Difícil de colecionar, não. Difícil de completar. É um álbum que envolve até um pouco de dinheiro pra poder fechar ele. E também, às vezes, nem adianta você ter o dinheiro. Às vezes é difícil de encontrar um álbum como esse. Mesmo você com dinheiro no bolso, você não consegue encontrar algumas peças, tá? Fica a dica aí pra você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um pouco diferente esse vídeo de hoje. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham dado pra vocês entenderem como é que é os leilões lá fora, fora do Brasil, que são muito bem mais valorizados do que os leilões aqui do nosso país. E lá, as moedas mais antigas têm mais valor do que as moedas brasileiras, beleza? Deixa o teu comentário aí pra eu saber se você gostou de ver o nosso álbum. Deixa o seu comentário aí pra saber se você já tem alguma dessas moedas de Pies e Dólar. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E não esquece de deixar o like, valeu? Muito obrigado aí e até amanhã. Às 19 horas da manhã tem vídeo novo. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.